Saudações, delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Belua, eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, meus amigos! E aí, galera, hoje, Alanius, analista... Noob Saibot. Exatamente, meus amigos, estou eu aqui com o meu querido Alanius Saibot, pra poder falar dele, meus amigos. Boom Tobias aqui no vídeo de hoje pra vocês, pois o personagem foi mostrado aí novamente no último Combat Cash. Primeiramente, ele tinha sido mostrado lá naquele painel da C2B2, né, no trailer de revelação, que mostrou muitas das habilidades dele, Fatality, Fatal Blow. Só que agora eles mostraram especificamente as habilidades do Noob Saibot, cara, que tá sensacional, tá muito foda. A gente vai comentar cada uma delas aqui com vocês em detalhes, mas antes de continuar, eu gostaria de pedir a você que tá assistindo pra deixar o seu like embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Nova regra do YouTube, então já ativa aí pra poder ficar esperto e vem com a gente! Meu querido Alanius, vamos lá falar dele, rapaz, o Homem Sombra aí, ó, o cara dos clones, o cara que tá foda pra caramba, que só tectoplasma do corpo, então vamos lá. Como a gente tinha comentado, né, pelo trailer, ele ia ser muito apelão, era a impressão que dava, né, mas, de fato, o que mostrou é que é até pior que isso, né? Pois é, cara, eles mostraram muitas das habilidades do Noob Saibot ali, entendeu? Inclusive os seus combos. Eles disseram que ele tá bem parecido com o Noob lá do Mortal Kombat 9, que a gente jogou, então muitas pessoas que costumavam jogar com ele, que tinham ele como man e tudo mais, vão se familiarizar bastante com esse do Mortal Kombat 11, e porém eles adicionaram, obviamente, mais habilidades pra ele, né, algumas coisas novas, e eles repaginaram algumas já existentes também. Eles mostraram uma gama de combos dele ali, que ele utiliza aquele pequeno foice dele como arma, mixando também com aquela sombra, né, ectoplasmática que ele tem. Eles até mencionam mesmo que aquela sombra ali, quando ela derrete, né, quando ela some, aí tem tipo aquele líquido caindo, eles disseram que é um ectoplasma aquilo ali. Eu achei muito foda esse detalhe. E deu pra poder perceber que ele tem muitos combos interessantes, cara, que começam com o Low, tem alguns combos em variações específicas também, que você pode começar com o Overhead, com base em habilidades, não especificamente em combos. Eles disseram a Lanios também que ele tem por volta de 7 combos principais ali, entendeu? No seu panteão de habilidades que você pode utilizar. Eu acredito que deve ser um pouquinho mais, entendeu? Mas tem personagens realmente que não tem tantos combos assim. Uma coisa que eles comentaram com o Noob é que ele é um personagem essencialmente zoner. Ele realmente tem alguns aspectos de zoning bem fortes, que a gente pôde perceber ali, né, principalmente pelas habilidades especiais que a gente vai comentar daqui a pouquinho. E eles disseram, cara, que ele é um personagem muito forte por suas habilidades especiais mais do que pelos seus combos. E já falando das habilidades especiais dele, a gente tem de volta aquela sombra que vai pra cima do inimigo, né, que ele taca, característico lá do Mortal Kombat 9 também, que pode ser amplificado pra poder causar mais dano. Inclusive, a gente até comentou da animação de quando ele amplifica, né, que ele fica parado, aí ele faz o movimento e a sombra dá o golpe no personagem, né? E eles explicaram que tem a possibilidade de crushing blow também com esse clone sendo utilizado, só que a gente tem que usar 10 ataques de clone desse durante a luta. Aí vocês podem perguntar, mas poxa, a gente vai ter que jogar 10 clones no oponente pra poder executar um crushing blow depois? Sim. Só que não é especificamente esse clone que vai pra cima do inimigo, não. Você pode utilizar outros ataques de clone também, que ele tem dentro das suas variações lá, que a gente vai comentar daqui a pouquinho. Eu achei interessante essa condição de você ter que ativar 10 magias dele, mandar 10 clones pra poder fazer o crushing blow, mas eu não gostei dela. Por que que ele não coloca pelo menos umas 5? Falando dos golpes especiais e tudo mais, a forma como eles foram apresentados, você tem aí praticamente alguns golpes que aconteciam exatamente como era apresentado no Mortal Kombat 9, e você tem outros golpes que foram reimaginados. O teleporte clássico dele tá de volta aí mesmo, né, e ele pode ser amplificado, e quando ele é amplificado, ele dá um pop-up que dá oportunidade de combo. Eles até mostraram esse combo utilizando este teleporte naquele trailer de revelação dele lá, só que com uma outra variação que estende ainda mais esse combo utilizando a foice, que é uma das que eles mostraram também, que a gente vai falar daqui a pouquinho. E esse teleporte eu acho muito foda, cara, porque é um ataque muito característico do Noob, eu fiquei bem feliz deles voltarem com ele. Eles mostraram também o slide do clone dele, que é tipo aquele slide do Sub-Zero, não tinha como eles não colocarem esse ataque, já que ele é também o Bihan, que era o antigo Sub-Zero. Então eu achei bem legal ter essa referência aí, mesmo ele como Noob, entendeu, dele utilizar o clone pra poder fazer isso. E ele também tem o Dive Kick utilizando o clone, que se assemelha àquela voadora direta que o Kung Lao tem, que também é um ataque característico do Kung Lao. Então, uma das coisas que deu pra poder perceber com essas habilidades que eles mostraram do Noob, utilizando o clone principalmente, é que sempre que ele utiliza o clone, se o cara defender, o Noob em si, ele fica numa posição segura de defesa depois. Essa é mais uma das habilidades que mostram o quanto o Noob vai ser complicado de enfrentar, cara. Eles mostraram também esse ataque de sombra dele, eles chamaram de Ghost Ball, que ele é indefensável, eles comentaram lá no Combatcast. Já começa aí, né? Já começa sim, bom pra caramba isso, né? E ele também tira uma barra de defesa e uma de ataque do oponente, rapaz. Se você tem duas de cada ali, se você tomar esse golpe do Noob, você vai ficar com uma de cada apenas pra você utilizar por um período de tempo, entendeu? E quando o efeito passa ainda e as barras voltam, ainda tem o cooldown, elas não voltam cheias, cara. Então vai ser bem complicado também. A parte boa com relação a essa habilidade dele, é que ela tem um frame de início bem lento e dá pra você perceber quando ele vai utilizar, entendeu? Então é bem possível que a galera que for utilizar o Noob use essa habilidade aí dentro de algum combo. É bom que a gente se atente ao ponto de que o frame de início é lento, mas quando ele manda a Ghost Ball vai muito rápido. Se o cara mandar quando você tiver desprevenido, você vai levar. Uma coisa que eu achei legal é que quando ele manda a sombra correndo pra cima do cara, né? Quando você amplia, a Foz aparece na mão da sombra, aí bate no cara, a hora que ele solta, a Foz desaparece e você vê ela se materializando na situação dele de novo, assim. Sim, isso reforça ainda mais o que a gente tava falando no nosso vídeo do Noob anterior aí, né, cara? Porque ele não é simplesmente um Revenant, ele é uma entidade, alguma coisa do tipo, entendeu? Porque esse clone dele ali, pelo fato de ser um ectoplasma, alguma coisa do tipo, como eles falaram no Combat Cast, então, rapaz, isso só deixa a gente ainda mais curioso pra poder saber o que de fato é o Noob, entendeu? E aproveitando que você tá falando aí dessa Foz dele, desses ataques que ele tem, eles mostraram uma variação específica dele também, que utiliza justamente essa arma, cara. Ele tem habilidades com ela que são bem interessantes também e que trouxeram algumas inovações pro personagem em termos de ataque, né? O primeiro que eles mostraram lá foi uma espécie de antiaéreo que ele tem com a Foz, que dá uma oportunidade de continuar a combo também quando amplificado. E eles programaram o oponente também poder dar uma voadora pra eles mostrarem o quão efetivo é ela pra um antiaéreo. Eu gostei muito de uma habilidade que eles mostraram, que ele pula, joga a Foz e a Foz vai sempre cair atrás do inimigo e aí você se teletransporta automaticamente pra onde a Foz está, sabe? É, exatamente. Esse é o teleporte que eles colocaram pro Noob, assim como eles estão colocando pra muitos personagens aí, pra poder ter uma característica de fugir de Zonin. Eu achei isso bem interessante. E é bem legal, cara, porque ele taca a foice atrás do cara, tem momentos que pode aparecer na frente também, mas normalmente é atrás do oponente. E ele se teleporta justamente pra posição da arma ali. Isso me lembrou muito o Hinengan do Sasuke no Naruto, quando ele utiliza isso lá pra poder trocar a posição dele com a espada. Eu achei isso muito legal, cara, essa referência também. Obviamente não deve ter sido uma referência a Naruto, entendeu? Mas eu lembrei disso. E uma outra coisa que eu achei legal foi uma habilidade que eles mostraram, onde ele joga a Foz e aí a Sombra pega a Foz e lá na frente e desce, que é o overhead que ele tem, né? Exatamente, cara. O overhead de habilidade que ele tem, que eu achei bem legal também. E quando você amplifica, dá um pop-up que dá oportunidade de combo também, se você estiver perto. Porque essa habilidade você pode utilizar ela de longe também, pra poder pegar o inimigo ali, entendeu? Mas se você utilizar de perto, o noob ele se recupera rápido, aparentemente, dessa habilidade ali, quando ele utiliza. Aí você pode ainda continuar um combo. Rapaz, esse noob ele tá muito insano, mano! Vocês estão contando quantas vezes a gente falou que os golpes dele dão um pop-up pra continuar combo? Foi no mínimo umas três magias que a gente comentou aqui que faz um pop-up pra continuar combo. Pois é, cara. Essa deve ser a melhor variação dele. Dentre o panteão de golpes que ele tem, tem uma variação ainda que eles não mostraram, eles disseram no final lá, que ainda tem golpes que não foram apresentados, que eles vão deixar pra gente ver lá no jogo final mesmo. Mas eu acredito que essa vai ser uma das mais utilizadas, porque esses ataques do foice que ele tem aí, unidos às habilidades básicas que ele tem, que é utilizar o clone, que é o teleporte, que é o ghostball dele ali, vai tornar o noob um personagem muito forte, cara. Nossa, fortíssimo. Essas habilidades que eles estão mostrando, esses loadouts, essas variações que vieram no beta, eles não vão estar no jogo final dessa forma. Eles falaram que no jogo final serão apenas duas variações básicas ali, e que eles vão criar variações específicas pros torneios. Vai ser interessante ver a utilização do noob em torneios também, se eles não cortarem o personagem aí, né? Mas eu acredito que eles não vão fazer isso, não. Acredito que eles projetaram o noob pra torneios também. E se for necessário, depois eles lançam um patch de balanceamento aí, com base em feedback da comunidade, dos pro players e tudo mais. Então eu gostaria muito de ver o noob no nível profissional, cara, com a galera que manja mesmo ali. A gente já comentou sobre o Fatal Blow dele no vídeo anterior, então vocês podem assistir aí. Eu vou deixar o link na descrição, tá no card aí também, vai tá no final do vídeo pra vocês verem. Mas então é isso, meus amigos. Isso é tudo que a gente tem pra poder falar do noob Saibot, que tá um personagem espetacular. A gente achou muito foda mesmo. Estamos bem curiosos aí pra poder conferi-lo no jogo final e vamos ter muito conteúdo sobre o personagem aqui ainda. Espero que vocês tenham gostado. Agora a gente passa a palavra pra você, querido espectador que tá assistindo agora, pra poder comentar aqui embaixo o que você achou, cara, de tudo isso aí. O que você achou do noob Saibot em si, das suas habilidades, do seu design. A gente vai adorar conversar com você sobre isso. Não se esqueça novamente de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui. Um beijo. Gostou da sua luz? Uma olhada na popinha esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais. Vamos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho